A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Egoístas não amam. Poucos são os cristãos que alcançaram o padrão descrito em Lucas, capítulo 6, versículo 32 até o 36. Se olharmos para o viver cristão nas igrejas hoje, podemos facilmente perceber que não temos ainda a relação de amor que Cristo deseja com as pessoas. Não estamos adequados. Estamos devendo para o Senhor. Gostamos somente daqueles que fazem o bem para nós. Mas Jesus era diferente e veio nos ensinar uma novidade. Ele amava os mais pecadores e os menos pecadores. Os mais ricos e os mais pobres. E para alcançarmos esse procedimento elevado, precisamos que a vida divina cresça dentro de nós. O traço mais forte da natureza humana é o egoísmo, o pensar só em si e naqueles a quem ama. Observe suas palavras e atitudes. Veja se há nelas amor ou egoísmo. O Senhor Jesus está dentro de nós para nos levar a amar todos. Deus abençoe. Deus fala com você.